Neste vídeo eu vou te ensinar como alterar o estilo da fonte do seu celular de uma forma completamente atualizada, rápida, prática e muito simples. Então se você quer aprender o passo a passo, basta me acompanhar até o final desse vídeo, certo? Então vamos lá, o primeiro passo será você clicar na opção de configurações e em seguida vamos clicar na opção tela ou na opção visor. Você dá um clique sobre essa opção e aqui basta estar arrastando a tela para baixo e clicando na opção fonte do sistema ou então design da fonte. Você dá um clique sobre a opção e em seguida basta estar selecionando a fonte que você deseja.